Minha amiga, minha coisa linda! Olha o que nós temos aqui hoje, a nova campanha da Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora. Eles que me enviaram esse catálogo, então vou estar folheando com vocês somente os lançamentos desse novo ciclo que equivale aí, né, outubro, novembro e dezembro. Já deixa o nosso like do amor, se inscreve nesse canal, se você gosta da Abelha Rainha, se você tá conhecendo, se você tá gostando, fica por aqui e bora mostrar o que temos aqui de novidade. Bem, amores, eu ainda não folhei essa revista, eu não sei o que que tem de lançamento. Vou estar folheando com vocês, né, de primeira, já vimos aí que temos esse lançamento do perfume Florale, o novo perfume aí da linha Florale. Exale esse poder! Juro pra vocês que eu não abri isso daqui, ó, pra sentir o cheiro, não abri, porque eu quero testar ele com vocês aqui no canal, então é lançamento pra mim também, é novidade pra mim também. E virando a capa aqui, nós damos de cara com ele, né, maravilhoso! Vamos lá, né, tem uns dizeres aqui, ó, um perfume feito para mulheres intensas e poderosas, que sempre deixam ar de mistério por onde passam. A combinação da elegância de notas florais contrastam com notas orientais mais intensas, que deixarão um rastro de sedução por onde você passar. É uma coisa muito rica, né? Florale Mystery, de R$89,99, está na promoção aí de R$62,99, com 30% de desconto. Aí depois temos aqui algumas promoções, ó, bem bacana, bem legal o precinho, olha. Olha, amei, eu amo essa linha de unhas, ela é muito boa, campeã, campeões de vendas, deve ser mesmo, porque é tudo muito maravilhoso, eu amo também. Olha esse catálogo, gente, é o nosso creme, tá por R$9,99! Nosso peito, olha, os revendedores aí, ó, compra de um monte, vende, coisa boa! Gente, eu tô tentando aqui folhear só os lançamentos, mas, cara, tá demais esse catálogo. Tem muita promoção boa, muita promoção boa, olha, tá tudo na promoção, tá assim, ó, de falir a nossa vida. Olha isso, cara, tudo na promoção, eu amo esse óleo. E aqui temos um lançamento! Sabonete facial anti-acne, eu já amo esse daqui líquido e agora tem em barra, olha. Prevenção e tratamento da acne, ácido salicílico que promove uma esfoliação suave, com ação desinflamatória, diminui as hiperfeições da acne, desobstrui os poros e melhora a textura da pele. Óleo de menta que possui propriedades antimicrobrianas, evitando a incidência de acne, tem ação calmante com efeito anti-inflamatório. Claro que eu quero, né, gente, claro que eu quero testar esse produto aqui, porque eu amo a linha Acneio e acho que esse sabonete vai ser muito bom também. De R$19,99, tá por R$14,99, esse é o super lançamento aqui da Acneio. Ah, gente, eu sabia! Olha aqui, ó, nova fragrância. Eu falei pra vocês no Instagram que tava com um cheirinho diferente, porque a linha está com uma nova embalagem e uma nova fragrância também. Tá muito gostosinho o cheirinho desses cremes baba de caracol, gente, muito gostoso. Ai, meu Deus, lá vem a abelha rainha. Descanso e cuidado para seus pés. Gente, são o quê? É sachês? Seis efervescentes antissépticos para os pés, contém quatro sachês. Eu quero! Olha o precinho, de R$24,99 por R$16,99. Ai, meu Deus, quando vai na R$25, volta da R$25 com o pé bagaçado e coloca assim, ó. Que delícia! Esse daqui eu já amo, ó, uso há muito tempo esse daqui, ó, adoro, eu sempre tenho aí em casa. Agora esse eu vou querer testar também. Aqui nas maquiagens, lançamento iluminador compacto, com partículas de brilho douradas, que garante o efeito glow para sua make. De R$29,99, está por R$17,99. Já quero pra testar também. Ai, gente, não tô sabendo lidar. Lip Balm, hidratante labial de Amora e Lips Mouth. Lips Mouth esfoliante labial, esfoliante labial de maracujá, gente. Já quero esse daqui. Aliás, quero os dois, né? Mas esse daqui deve ser maravilhoso. De R$22,99 por R$14,99 cada um desses. Primeiro a gente esfolia e depois a gente passa o Lip Balm. Que delícia! Contém Depantenol, vitamina D e E. Ai, meu Deus! Aqui na parte dos cabelos também temos lançamento. Máscara seladora, finalização perfeita. Na verdade, é um kit, né? Efeito liso de longa duração em três etapas. Shampoo anti-resíduo, defrisante, escova progressiva e por último a máscara seladora. Que legal, gente! Será que isso daqui resolve mesmo? Vocês já usaram? Já teve um negócio desse na abelha rainha? Não já teve? Mas esse daqui é um kit completo. Efeito liso de longa duração. Da linha Intensiva aí. Aí vem ensinando aqui, ó, os passo a passo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Zero formol. Será? Aqui mais um lançamento, olha só. Valorize o seu sorriso. Dentes mais brancos e hálito fresco todos os dias. Enxaguante bucal com carvão ativado. Zero álcool de R$26,99 por R$19,99. Eu amo, né? Eu amo pozinho de carvão. Também gosto daquela bisnaguinha. Aquele creme dental de carvão. Também gosto. Vamos ver isso daqui, né? Como é que vai ser? Aqui os dois, tá vendo? Eu adoro esses dois. Esse também. Mas o carvão deixa tão branquinho, gente. Pra quem usa aparelho, eu indico esse, tá? Porque esse daqui ele gruda muito no aparelho. Esse daqui é melhor pra quem tem aparelho. Mas eles são ótimos. Outro lançamento bem bom. Talco perfumado de macadâmia. Gente, eu nunca usei esses talco aqui da abelha rainha. Vocês já usaram? Vocês gostam? Como é que vocês usam? Depois do banho, antes de dormir? Como é que faz? Eu acho que eu vou comprar pra testar. Porque eu nunca usei esses talco da abelha. Vou comprar esse novo aqui, ó. Pra testar com vocês. Eu acho que acabou os lançamentos. Mas eu posso dizer pra vocês que tem muita promoção, olha. Muita promoção esse catálogo. Olha isso, gente. Esse creme... Esse creme... Essa linha, aliás, que salvou a minha pele das manchinhas de acne que eu tive, né? Lembra? Que tinha a pele toda manchada de acne. Foi usando certinho o dia e noite que ele funcionou. Mas olha, essa campanha tá muito boa. Com muitas promoções. Vale muito a pena. Quem é revendedor aí, ó. Se joga. Porque tá muito maravilhosa essa campanha. O começo dela tem bastante promoção boa. Ele tá valendo muito a pena essa campanha. Gente, sério. Muitas promoções. Tudo no precinho que a gente adora. Muito boa. A abelha rainha arrasou nessa campanha devido à quantidade de promoção que tem nela. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também, gente. Espero que você não tenha reparado na minha unha que tá toda descascando, cara. Vou fazer essa semana. Mas a intenção aqui foi mostrar pra vocês mesmo esse novo catálogo da abelha rainha, né? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já tem, se você já viu, o que você mais gostou, que com certeza você irá comprar nesse ciclo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal se vocês gostaram, pra no Instagram, pra gente conversar mais por lá, né? Vou tá postando também, folheando um pouquinho lá com vocês nos stories esse catálogo, certo? Um beijo no coração e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui, tá? Beijão e até lá.